O que é que a carona de Lula no Jatinho, o discurso da vitória e a equipe de transição tem em comum? Fica comigo que eu vou contar pra você. Lula nem assumiu o cargo e já ganhou de um empresário amigo uma carona num valor entre 1 e 3 milhões de reais. E não é qualquer amigo. Júnior da Qualicorp foi preso em um desmembramento da Lava Jato e foi acusado por corrupção e por lavagem de dinheiro. No seu acordo de colaboração premiada, Júnior teria relatado que ele conseguiu nomear um ex-presidente da sua empresa de planos de saúde, a Qualicorp, para a Agência Nacional de Saúde no governo da Dilma Rousseff. Se você não entendeu o problema, a empresa regulada e fiscalizada de Júnior passou a dar ordens dentro do próprio órgão que a regula e fiscaliza. O que é absurdo. Por que o governo do PT permitiu isso? Será que os favores de Júnior são tão gratuitos assim? Esse acontecimento lembra outros do governo do PT. No Mensalão, bancos entregaram milhões em troca de atos governamentais favoráveis. No Petrolão, empreiteiras pagaram bilhões por favores contratuais. No BNDES aconteceu o mesmo tipo de troca. Esse tipo de associação espúria entre políticos e empresários para perpetuar os seus domínios e saquear a população é o que os estudiosos chamam de capitalismo de compadril. No Brasil, o PT sonha com o comunismo e executa o compadril. Essa é a sua especialidade. No compadril, os políticos ganham poupudas doações para suas campanhas e assim eles mantêm e ampliam seu poder. Já os grandes empresários conseguem benefícios governamentais que garantem o seu crescimento em prejuízo dos concorrentes e da inovação, da eficiência econômica. E todos perdem com isso. A política, a economia e especialmente nós, brasileiros. A carona no avião do amigo, por si só, não é ilegal, mas parece mais do mesmo. Não só por causa do passado, mas por causa do presente. Logo que foi anunciado o resultado das eleições, Lula discursou ao lado do deputado petista José Guimarães, que teve o seu chefe de gabinete preso com 100 mil dólares escondidos na cueca. Guimarães foi acusado, mas foi livrado em 2021 pela prescrição. No passado, Lula dizia que não sabia. Pelo menos 27 dos seus ministros, companheiros e aliados foram presos e ele não sabia. E agora? Como alegar que ele não sabe do passado sombrio de vários nomes de equipe de transição que está lá na internet disponível? Eu não sei. Uma rápida pesquisa mostra que 19 nomes de equipe, dentre os 71 da lista divulgada em 10 de novembro, foram delatados, investigados, acusados ou até mesmo condenados. Mais de um quarto. Ali estão nomes como Grazie Hoffman, Guido Mantega, André Siciliano, Renan Calheiros, Jader Barbalho e Paulo Bernardo, para ficar dentre os mais conhecidos. Afinal, se até o presidente e o seu vice podem ser pessoas processadas ou até ter sido condenadas por crimes, por que é que membros da sua equipe não poderiam? Não se trata aqui de julgar se as pessoas que eu mencionei são culpadas ou inocentes. A definição da sua culpa é de responsabilidade da justiça. Trata-se aqui de compreender a mensagem que essas ações de Lula passam. Programas de integridade mandam suspender ou romper relações com criminosos ou com investigados. Isso é feito inclusive para proteger a reputação e evitar a vergonha e a censura pública. As ações de Lula, a carona no jatinho, o discurso da vitória e a equipe de transição declaram aos quatro ventos que a corrupção, ou a aparência de corrupção, passou a ser aceita como normal. O PT normalizou a corrupção. A associação com possíveis corruptos não cora o rosto de Lula. Depois de mensalão e lava-jato para Lula, que foi condenado em três instâncias por corrupção e eleita o presidente, depois disso, a corrupção não é motivo de vergonha ou de risco reputacional. Como dizem, a palavra convence e o exemplo arrasta.